Olá galera, beleza? Trazem pra vocês mais um Droid RPG News e nesse vídeo aqui eu gostaria de falar a respeito do RPG Shooter Snowbreak. É, você não viu errado não, é um RPG Shooter. Caso você seja novo aí no mundo dos RPGs, temos vários títulos aí nessa pegada. Eu confesso que não é um estilo assim que eu mais curto, mas se tiver um bom conteúdo eu jogaria de boaça. Caso você não conheça nenhum RPG Shooter, temos vários exemplos aí que são muito famosos como Mass Effect, Deus Ex, Borderlands, The Division, Destiny, entre outros aí. Bioshock também, muito bom. Temos muitos títulos aí que tem essa pegada de Shooter, mas ele contém aí muitos elementos de RPG. Então é algo bem legal. Ó, esqueci de falar de Fallout que é muito bom também. Então o Snowbreak vai vir nesse estilo aí. O trailer já tá passando pra você dar uma olhadinha. O trailer tá bem feitado, também não tem detalhes na tela como os botões, o layout pra gente ver como é que vai ficar. Mas dá pra ver um pouquinho da gameplay. É aquele trailer que mistura CG com gameplay, saca? Aí dá pra gente pegar ali uns trechinhos de gameplay. Pelo que eu vi, ele vai ser aí em terceira pessoa. A gente vê que ele tem uns gráficos bem legais, bem puxado ali pro estilo anime. E eu só vi personagens femininos, tá? Até o momento. Não sei se vai ter aí outros. Pode ser que ele tenha elementos gacha também, aí pra tá pegando esses personagens, né? Vamos aqui passar os detalhes a respeito do beta. Depois eu falo um pouquinho da lore dele. O beta fechado vai tá disponível em multi-plataformas. Então teremos aí pra PC, Android e iOS. E tudo que você precisa fazer é preencher um formulário que eu vou deixar aí na descrição, Caso você seja selecionado. As inscrições terminam no dia 26 de maio, tá? E o beta começa entre os dias 30 e 31. Depende do horário de onde você tá jogando. Eles falaram 10 horas da manhã. Só que pode ser que mude bastante essa questão do horário por conta aí do local que a gente tá. Eu não sei que hora que começa aqui. Mas o fuso horário deles lá é UTC mais 8. E esse beta vai terminar aí no dia 14 de junho. O teste vai contar aí com a história principal do capítulo 1 até o 8. Também vai ter as rotinas disponíveis. Vai suportar aí também outras coisas corriqueiras do jogo, pelo que eu entendi aqui. O game suportará multilinguagem, né? Vou falar aqui as duas que mais importam pra gente, que é inglês e espanhol. Não terá em português por enquanto, né? Não sei se eles vão adicionar. Mas tá em várias línguas aqui. Ele também contará com dublagem em inglês. Ele também contará ali com alguns prêmios se o jogo atingir aí os 2 milhões de pré-registro. Atualmente ele já passou aí de 1 milhão. Agora vamos falar aqui a respeito do Solori, né? Eu li, eu dei uma risadinha, vocês já vão entender o porquê. Vamos lá. Em um 2057 alternativo, o mundo foi invadido por grandes monstros humanoides, chamados de titãs, que devastaram o mundo e fizeram com que o mundo fosse envolvido em um inverno interminável. Para deter a propagação do frio, a corporação Yggdrasil foi formada e criou uma cidade murada. Nossa, a Takon Titan gritou forte aqui na minha ureia depois de ter lido essa lore aqui. Com certeza foi bem inspirado, né? Bom, continuando. Você assume o papel de um membro do esquadrão Rendal, uma força-tarefa especial armada com armamento especializado pela corporação Yggdrasil, para enfrentar um inimigo fora das muralhas e neve interminável. Enquanto você luta, você descobrirá a verdade por trás dos titãs e encontrará restos da humanidade enterrados sobre a neve, para aprender por que essa imensa ameaça veio à Terra. Então, a Lore me pareceu interessante, né? Uma história aí é um pouco já conhecida da gente, né? Do anime Atakon Titan, bem parecida. Só que ele tem aí um cenário completamente diferente, né? Teremos uma pegada um pouco mais sci-fi e é um mundo ali coberto por neve. Pode ser que seja interessante, né? Os trechos de gameplay que eu vi aí, eu achei bem legais, tá? Eu acho que vai ser um título divertido. E aí é legal ver aí um RPG com uma pegada diferente, né? A gente tá vendo tão mais do mesmo, né? Só de vir aí um shooter RPG que eu não vi há tempos. Algo interessante vindo. Com certeza, esse daqui vai ser um bom adendo. Bom, eu tô com a expectativa alta. Ele me pareceu aí ser bem interessante. Lembra que eu vou estar deixando o link do pré-registro aí na descrição. Vai lá. Quem sabe a gente não consegue participar junto aí e tá dando uma olhada melhor nesse Snow Break. Bom, galera. Basicamente é isso aí. Espero que tenham gostado demais desse Droid RPG News. Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixa seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos. E valeu! E valeu! Amém.